Casa de Novidades Musicais Bloco de Vibra Está difícil, hey, yeah Assumir essa relação Que não está a dar Me assustado, hey, yeah Esse seu orgulho é que está nos separado Sinto falta do seu beijo Amasso Desse jeito viver sem que não dá Sinto falta dos abraços Carinho Desse jeito já na sua suporta O seu desprezo já não tem explicação Eu fiquei sem chama Guaste no meu coração Amor não entendo Esse seu desprezo A nossa renação mal começou Já não me descaiu, nem amor Está a faltar amor Amor, amor Está a faltar amor Amor, amor De tudo que eu fiz Desse carinho Desse jeito já na sua suporta O seu desprezo já não tem explicação Eu fiquei sem chama Guaste no meu coração Amor não entendo Esse seu desprezo Esse seu desprezo A nossa renação mal começou Já não me descaiu, nem amor Está a faltar amor Amor, amor Está a faltar amor Amor, amor 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 já não sinto Amor Amor Aquele teu rimo Amor 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 Não entendo Esse seu desprezo A nossa renação mal começou Já não me descaiu, nem amor Está a faltar amor 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 Obrigado.